Oi pessoal, tudo bom? Esse vídeo de hoje foi feito quando eu percebi que vocês não sabiam nem que o Senado tinha livraria. Então agora eu vou apresentar um outro órgão federal que tem livraria e biblioteca para fazer download de obras de maneira gratuita. Então assim, também vocês podem encomendar as obras, mas eu não sei se eles estão entregando agora nessa quarentena. Mas também no mesmo esquema do Senado vocês podem baixar os livros de graça. E em homenagem ao público do meu canal, que é majoritariamente formado por leopoldinistas, são todos do Tim Leopoldina, o primeiro livro que eu tenho para recomendar é um livro que saiu em 2017. É um livro pequeno, mas é interessante, que saiu em 2017, que também está download gratuito na livraria da Câmara, que é sobre a Leopoldina. Chama-se Dona Leopoldina, Imperatriz e Maria do Brasil. Foi escrito por João Teodoro Mascarinhas Menk, dentro da proposta da chegada dela, porque completava 200 anos quando esse livro também foi lançado. E isso é uma biblioteca que está sendo montada na Câmara, com publicações feitas por pessoas determinadas da Câmara, que é uma biblioteca para o Bicentenário da Independência. Então quem estava aí falando que ninguém está pensando nada sobre a Independência, o Bicentenário em 2022, a Câmara está pensando e está criando essas publicações. Lembrando que, assim como nos outros vídeos, tudo que eu estou falando está na descrição do vídeo. Se você está assistindo pela TV, você não vai conseguir acessar, mas pelo computador, pelo celular, tem embaixo deste vídeo, tem lá a descrição, você clica lá, aparece na descrição o que eu estou falando aqui, esses links para acessar esses livros. Um outro livro, também nessa questão do Bicentenário da Independência, dessa coleção que está sendo criada pela Câmara, é a respeito do José Bonifácio. Então, me perguntaram de coisas que eu indico, alguma coisa sobre o José Bonifácio? Tem esse livro, José Bonifácio de Andrada, Patriarca da Independência, do mesmo autor da biografia da Leopoldina, que é o João Teodoro Mascarinhas Menk. Também está disponível aí de maneira gratuita. Então, fala um pouco a respeito, são perfis desses brasileiros, não é bem uma biografia de trocentas páginas, é um perfil a respeito dessas pessoas que passaram pela história do Brasil. Então, da Leopoldina tem essa questão toda, nascida na Áustria, veio para cá, participou do processo da Independência. O do José Bonifácio é toda a questão dele criado na Europa, estudando na Europa, trabalhando em Lisboa, trabalhando para Portugal, lá na Europa. Depois, quando ele se aposenta, volta para o Brasil. Então, tem toda esse pré... O que era a vida desse cara? Quem era esse fulano que, de repente, virou patriarca na Independência? Também é um livro bem interessante, Defensor de Universidades, da Escola, Sistema de Ensino. É bem bonzinho também o livro. Aí, a gente tem um outro livro, aí é para o pessoal que gostou do meu Mulheres do Brasil. Tem dois livros na Câmara, que é da mesma autora, é a Tereza Cristina de Novais Mark. Um deles é sobre a Berta Lutz, que eu falo bastante no livro Mulheres do Brasil, que ela vai lutar pelo voto feminino, pela implementação, pela chegada da mulher na política brasileira. Então, tem toda a trajetória dela, que não é apenas política. Por um acaso, ela entrou na questão do voto feminino, mas ela tem toda uma questão de pesquisa dentro do Museu Nacional, no Rio de Janeiro. Tem toda a questão da criação dela, como que ela chegou à deputada na Câmara em 1936. E aí, o outro livro da Tereza Cristina é o Voto Feminino no Brasil, que aí conta todo o processo da chegada da mulher a ter o direito à cidadania plena, a poder exercer o seu direito ao voto. E aí vai ter Carlota Pereira de Queiroz, a Berta Lutz, várias outras mulheres, Leolinda Doutro, que eu adoro a Leolinda Doutro, que ela dá para virada total, que eu falo no meu Mulheres do Brasil também. Lembrando, de novo, todos esses livros que eu estou falando estão aqui embaixo na descrição. E aí a gente tem dois livros que eu acho muito importante, agora para o pessoal totalmente voltado para a monarquia, aqueles monarquistas ferrenhos que me acompanham. Enfim, que eu não sou monarquista. De novo, falo que o meu interesse sobre monarquia é histórico e não político. Então, tem dois livros na Câmara, publicados pela Câmara, republicados, na verdade, porque até então eram livros... O meu é muito antigo. Eu achei num sebo, porque não era publicado há anos, até que a Câmara começou a republicar essas obras do João Camilo de Oliveira Torres. João Camilo de Oliveira Torres, ele era... Assim, falando em matrizes, ele era do pensamento conservador, da linha conservadora. E ele escreveu dois livros, inclusive um deles pauta pela história do conservadorismo no Brasil, que é a construção do império. Nesse livro, a construção do império, ele fala a respeito do conservadorismo na construção do império brasileiro. Então, dos partidos políticos, do pensamento conservador no Brasil, etc. E um outro, que esse eu usei muito na biografia do Dom Pedro II, que é um livro chamado Democracia Coroada. É o grande clássico do João Camilo de Oliveira Torres, Democracia Coroada, onde ele vai explicar todo o funcionamento do poder moderador, de como funcionava o poder do rei. A constituição, ele vai lá desde... Antes da independência, até a chegada da independência, do primeiro reinado, do segundo reinado. Como que era essa questão do imperador? Como que o imperador governava? Como que era a questão do poder moderador? Os embates entre o poder moderador e as câmaras? As quedas do poder? Enfim. Só que aí vem um pequeno senão. Como eu disse, o pensamento dele é conservador. E é um conservador de uma matriz que justifica algumas atitudes do Dom Pedro. Então, assim... Hoje já existem alguns estudos que mostram que algumas partes dessa Democracia Coroada é o pensamento dele. Não necessariamente é o que aconteceu. Então, eu defendo no meu livro, assim como vários outros autores antes de mim e depois do João Camilo, que o Dom Pedro II tinha uma coisa que ficou conhecida como poder pessoal. Então, o Dom Pedro II, de alguma forma, dentro do mecanismo da estrutura do Império, ele conseguia influir em determinadas decisões. Não em todas. No que dependia da Câmara, por exemplo, era bem complicado. O João Camilo fala que não. Que ele não tinha poder pessoal. Que ele não exercia o tal do poder pessoal. São pontos de vista dentro do mesmo assunto. Como a gente fala, história é construção e existem pessoas que veem alguns assuntos de uma forma e outros de outra forma. O importante é que essa pluralidade continue. Então, que eu observe determinadas coisas sobre o meu ponto de vista fundamentado e outras pessoas veem sobre o ponto de vista dela. É assim que age a democracia. Não pode existir apenas uma visão de determinado ponto. Então, é por isso que, por exemplo, eu vou estudar o João Camilo de Oliveira Torres. Porque, apesar de ter pontos que eu discordo, há muitos pontos que eu concordo. Então, voltando, é assim que se faz a democracia, com pontos discordantes e concordantes. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. De novo, aqui embaixo, na descrição do vídeo, vocês conseguem baixar esses livros de graça. Tá bom? Um abraço. Até o próximo vídeo.